olá pessoal estamos de volta aqui vamos lá nisso aqui a nossa construção aqui da base onde é bem complicado vai fazer base aqui nos nesse jogo aqui falou de quatro cara achei muito complicado é bem do de cabeça mesmo porque se colocar os detalhes das paredes tetos temos obstáculos que sobrecaem no local onde é para construir e você acaba destruindo e impedindo que a gente coloque as paredes e os pisos então tive que fazer um jeito aqui de manipular aqui velho aqui meio também essas galho aí ou seja pra mim colocar a parede aí velho foi modo de cabeça então tive que botar tinha uma parede com piso e já ficou desproporcionar você pode ver que eu tava fazendo aqui o piso de madeira e nesse canto aqui eu já fui forçado colocar uma parede pronta já no caso um vão pronto e tem essa coluna aqui no meio do caminho mas é que eu vou botar alguma coisa aqui talvez não fique ruim inventar uma arte aqui pra esse canto aqui e e aqui no caso também tive um pouco de dor de cabeça aqui mas ela deu pra ficar aqui de boa e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. E aqui, eu acho que eu vou fazer um banheiro aqui, velho. É, eu vou fazer um banheiro aqui mesmo. Deixa eu só tirar esses materiais daqui de dentro. Deixa eu ver se minha ideia aqui que eu tô planejando aqui vai dar certo. Deixa eu ver se minha ideia aqui. Deixa eu ver se minha ideia aqui. Vou pôr minha armadura no caso. Deixa eu ver se minha ideia aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô achando que tá ficando legal. Deixa eu ver se conseguiu achar alguns móveis bons pra trazer pra cá em vez de eu gasto o material fazendo. Tchau. 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 agora que outra coisa também que eu não gostei no jogo foi que as músicas que passam aqui no jogo elas estão me dando a advertência de lá no youtube velho ou seja de direitos autorais então aconselho você tentar não utilizar o rádio de jeito nenhum velho tentar evitar ligar o rádio porque isso vai atrapalhar no caso dos vídeos já recebi várias notificações do youtube sobre a música que do jogo vai sendo que eu não posso fazer nada se às vezes o próprio jogo passa a música algumas na missão que se completa um cenário que você vai passar a música velho eu espero que o rádio vai ser mais tarde Tchau, tchau. 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 Não sei se os moradores aí limpam sozinhos. Essa casa aqui dá até pra botar uma porta aqui. Eu queria deixar ela ativa também. Tá perto aqui de onde eu tô construindo a minha. Tchau. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo eu dou continuidade aqui. Valeu. Fui.